Pessoal, uma das coisas muito maravilhosas que o Joselino fez foi ver índios. Imagina-se ir no Brasil e ver índios. É a primeira vez que conhecer um índio. Nós só costumamos ver isso na novela. Mas só de lembrar que a Cris também é uma índia. Ah, é uma das coisas dessas comunidades índias, né? Sim, sim. Indígena, né? No Brasil diz indígena. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver este vídeo. Trouxe aqui o meu amigo, que depois vai se apresentar. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai me aceitando logo no like, né? Fideliza aí no like. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. E rede dele também social aqui na descrição. E é isso. Vou deixar espaço para ele poder se apresentar, pessoal. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, João Vlog. Mais conhecido por João Vlog, né? Hoje vamos conhecer a experiência única na Amazônia de Joselino. Dizer que estou aqui com o Edson Anjo Lisboa. O cara que não dorme. Sempre nas redes sociais no YouTube. Ajude aí. Dá uma mãozinha. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também de deixar o like. Seja membro também por dois real. E você estará ajudando este canal financeiramente. Beleza? Sem mais demoras, vamos ver o vídeo. E cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ideias e opiniões. E há, pessoal. Já que convido dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ideias e opiniões. Vamos ver o vídeo, Jos? Bora! Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse é o Porto de São Ureimundo. Acabamos de fechar um pacote para fazer uma excursão pelas belezas do estado do Amazonas. Espero que estejam animados e preparados para embarcar conosco nesta grande aventura. Esse é o Rio Negro e essas grandes embarcações são de cargas e também de passageiros. Algumas embarcações indo nesta direção, ou seja, a minha direita, vão para alguns municípios e outras embarcações vão mais além, vão até a fronteira de Colômbia, transportando passageiros e também cargas. Eu estou aqui com dois grandes amigos, vocês já conhecem ele, que é o Mana 6 e uma outra companhia hoje aqui, que é a Aline. É isso aí, então, são familiares e estaremos juntos nesta excursão. Todo mundo animado? É isso aí, então os nossos ingressos compramos aqui, foi quanto por pessoa? Foi R$ 85,00 por pessoa. E compramos pela empresa de turismo, que é Turismo da Amazônia. E ele será o nosso guia, inclusive, nos acompanha no canal já há um tempão. Bem-vindo aí. Tudo certo? Estou vi barco. Só neste momento, nove horas e um pouquinho, e só retornaremos três da tarde. Então, a viagem, ou seja, a nossa excursão vai durar aí cinco horas, mais de cinco horas. Vai ser uma grande aventura. A embarcação, literalmente, partiu. Conseguem ver aí a fumaça? É desse jeito que está Manaus nesses dias, infelizmente. Para além da seca dos rios, está perto de haver uma fumaça. Temos uma parada aqui no porto de Manaus para pegar outros passageiros. Então, aí você tem duas opções. Você pode comprar o ingresso para fazer esse passeio, tanto no porto de São Raimundo ou aqui no porto de Manaus. Acredito que talvez tenham outros pontos. Ao longo de seus 1.700 quilômetros de extensão, o Rio Negro, que nasce na Colômbia, recebe uma grande quantidade de folhas, arbustos e troncos que vão se dissolvendo. Nesse processo ocorre a liberação dos ácidos, úmico e fúlvico, que dão tonalidade escura às águas, parecendo um café preto. Temos a nossa primeira parada aqui para ter contato com os botos. Mas essa é uma atração à parte. Você tem que pagar um valor de 20 reais. E esta é uma casa flutuante. É uma casa de um dos moradores aqui, que tem um contato com os botos. E aí ele foi alimentando os peixes, alimentando os peixes. E aí os peixes, ou seja, os botos, no caso, os botos acabaram tendo um contato com ele. Existem dois tipos de botos. Existem os botos rosa e os botos cinzentos. Os botos cinzentos raramente se aproximam das pessoas. Mas os botos cordeirosos, sim, têm contato com as pessoas. Então estacionada aqui a nossa embarcação. Essa é a casa. E uma particularidade desta casa flutuante é essa madeira aqui, que dura 50 anos. Então é o que sustento, ou seja, é o que faz com que a casa fique suspensa. Essa é a madeira. E depois de 50 anos a madeira deve ser trocada. E nesta casa flutuante temos aqui um pouco de comércio, algumas peças de artesanato para levar aí de lembrancinha. Alguns copinhos aqui, uma casinha aqui com um peixe. Tocunaré, deve ser o nome de um peixe. Algumas esculturas aqui dos peixes do estado do Amazonas. Interessante, essa escultura aqui. Movimento. O preço de 25 reais, pulseiras, várias outras coisas. Então, se você quiser ter o contato com os botos, você paga ali com a moça, não é? O valor de 20 reais, usa o colete e desce nas águas. Nossa! Tem mais outro boto ali. Muito interessante, incrível. É, Jovem Anny, você é curioso. Tem outro meu peixe. É um peixe? É um boto. Parece coisa. Ali que salva muitas pessoas. Golfinhos, golfinhos. Parece golfinhos. Pessoal, confesso para vocês que foi incrível ter essa experiência. Bom demais. E esse é o nosso boto em pessoa. Está alimentando aí os peixes. Foi um grande prazer conhecê-lo. Obrigado aí pela visita aqui em casa, tá bom? Exatamente. Qualquer coisa aí, nós estamos na área, hein? Exatamente. E agora, partiu para outros pontos. Para além daquela casa onde a gente estava tendo contato com os botes, tem essas outras casas aqui. E parece que as pessoas dessa casa aqui também têm habilidades com os botes. Tem outras casas lá flutuantes. E tem uma cidade, um município aqui, Manão, onde assim, tem várias e várias casas flutuantes, chamados os ribeirinhas, que moram próximo dos rios e sobrevivem aí por meio da pesca artesanal. Quem sabe, nos próximos conteúdos, a gente não visite uma dessas comunidades. É isso, pessoal. Está sendo incrível ter essa experiência por aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Para lá, temos o rio Solimões, ou seja, rio Amazonas. O rio vai recebendo diferentes nomes durante o seu percurso. É conhecido por rio Solimões por conta da região, mas oficialmente é rio Amazonas. Ele nasce no Peru. E nesta direção aqui, nós temos o rio Negro. Vejam, meu Deus, no céu. Elas não se misturam. Pelas informações que tivemos aqui, o rio Amazonas, coraí é uma velocidade de 11, 13 quilômetros por hora. Enquanto que o rio Negro, coraí é uma velocidade de 6 quilômetros por hora. Este fenômeno acontece devido à diferença de composição e acidez, aliada à temperatura e à velocidade das duas correntesas. O rio Solimões, ou seja, o rio Amazonas, tem sua nascente no Peru e possui uma extensão navegável total de 1.620 quilômetros. É fonte de alimento, transporte, comércio, pesquisas científicas e lazer. E um detalhe, o rio Amazonas é o maior rio em volume e o segundo maior é extensão. Perdendo aí com o rio Nilo, que é o maior do mundo. Bom ânimo, meus amigos. Espero que estejam a gostar do vídeo. Por favor, para quem não é inscrito, peça o meu domínio a se inscrever aqui no nosso canal. E agora partiu para outro ponto. Simbora! Acabamos de chegar aqui, vamos visitar uma família que é pescadora de um dos maiores peixes do mundo, que é o pirarucu. A palavra pirarucu vem em dois termos, pira, que significa peixe, e rucum, que significa vermelho. Então, no caso, pirarucu, peixe vermelho. Esta palavra pirarucu é uma palavra indígena. E muitas pessoas aqui, chegou mais uma outra embarcação aqui, não é? Para fazer a visitação, então, manãos, assim, pelas suas atrações, é praticamente pessoas, turistas, todos os dias. Bora lá? Conhecer? E nesta cerca aqui, nós temos vários e vários pirarucus. E aí, os turistas podem comprar, não é? Uma isca aí, para ter a sensação do peso do peixe. Tem vários pirarucus nesta cerca aqui. Eles são alimentados, vejam aí a quantidade dos turistas. Ou seja... Opa! Vou pescar aí. Vou pescar. Quero ver você pescar. Tá, eu vou pescar. Só deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Aqui onde você... Isso daqui é para você. Segura aí para ele. Tá, ok. Tá, vejam só, são vários anzões aqui. Várias iscas, não é? Você compra uma vara aqui. Não sei qual é o preço. Tem mais uma cerquinha aqui com vários pirarucus. E mais uma banquinha aqui, não é? Para comprar lembrancinhas. Mais outra aqui. Várias embarcassões aí. Mais uma casa flutuante. Mesmo que o rio venha a encher, a casa sempre vai flutuar. Você pode transportar a sua casa para o lugar que você quiser. Vara na mão e agora vamos pescar o nosso pirarucu para garantir o almoço. Só para vocês terem uma noção. Cada pirarucu pesa em média 100 a 200 quilos. 100 a 200 quilos é muita coisa, gente. Se você não segurar, ou seja, se você querer ficar ainda com o pão na mão, é capaz dele te devorar para dentro da cerca das águas. Ele parece um tubarão, assim. A velocidade que ele vem para pegar a isca. Incrível. Vamos a isso. Meu Deus, pensa em um peixe pesado. Infelizmente, não consegui os almoços. Acabei de conhecer aqui dois amigos. Ele que já acompanha o nosso canal já faz tempo. E ele também que acabou de se inscrever aqui, não é? É. É isso aí. Eu aprendo muito assistindo os teus vídeos, né? E aprendendo sobre a África. Tem muitos valores. Ali é muita cultura, né? É, muita cultura. Aí eu fico percebendo você falando nos idiomas lá da África. É, são mais de 40 dialetos. É, mais de 40. É bacana. É, só em Moçambique. Continua, porque seu trabalho é muito valioso para todos nós. Tá, obrigado. E bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao Brasil, tá? Tá. Muito bem-vindo. Temos aqui... Mas o que você está achando do vídeo, João? O que você está achando do peixe pirarucu? Estou achando... Estou... Estou... Na realidade, estou gostando mesmo de conhecer muitos rios, né? Algo que eu não conhecia. Somente de... Aquela parte que... Rio Negro e... Amazonas. Amazonas. Onde temos águas negras e... Águas, como você diz, limpas, né? Não, é tipo... Uma é água negra e outra é água, tipo, turva. Turva. Um pouco mais suja. Suja. Mas que não se juntam. Exatamente. Está vendo o que é isso? E estamos vendo aí também o peixe pirarucu. Que pesa mais de 100 quilos. A 200. A 200. Mas eu aí duvido muito. Alguém ainda não conseguiu pescar e carregar suzinho. Exatamente. Um único peixe. Mas é isso. Muita aventura aí para o Joselino. Obrigado por me mostrar como é o Brasil. Como é o estado da Amazônia. Veja, que continua assim. Não volte agora, continue. Mais vezes. Exatamente. E além disso também, tipo... Achei muito bacana, né? Aí como vocês fazem vendas, né? O comércio em todo lugar. Tem alguma lembrancinha para você levar. E como as pessoas te recebem, te tratam. Isso é muito bom, tipo... Tem aquela sensação de... Não dá para voltar para o meu país. Para já perceber. Tem muita gente boa. Gente legal demais. Em cada lugar que o Joselino vai. Se encontra com pessoas novas. E muito mais coisas. E além disso, aqui no Amazonas também haver muito mais rios. Lugares assim, tipo... Mais bacanas, né? Nesse caso. E além disso, também a aventura, né? O quanto vocês cobram pelas aventuras. É um preço muito barato. Muito acessível. Muito acessível. Acho que qualquer um tem acesso. Basta ter algumas moedas, economia e tempo, né? Porque tempo é o bem mais precioso de todos os tempos. Tempo é ouro. Exatamente. Time is money. Tem vários sabores de din din. A gente chama de gelo aí no Samik. Tem vários sabores. Esse aqui é de buritim, tem de açaí, tem de amendoim e vários outros sabores. Tá uma delícia esse gelo aqui. Tem essa banquinha aqui onde vendem também água de coco, não é? Que custa aí 15 reais. Tem refrigerante. Várias barequinhas aqui pra comprar aí lembrancinhas. Tem bastante coisas. E esse mercadinho aqui, antes da seca, estava nas águas. Mas, por conta das secas, ela já está em uma terra mais rasa, não é? Vejam só a extensão. São mais de 30 ou 40 metros de mercadinho. Vários trabalhos aqui são trabalhos, ou seja, são peças de artesanatos indígenas. E essa, meus amigos, são as escamas do peixe pirarucu. Vejam o tamanho da escama. E elas são vendidas aqui justamente pra limar as unhas. Elas custam três dessas aqui, desse tamanho aqui grandinho. Custa 10 reais. E esses aqui pequenininhos, custa cinco desses aqui, 10 reais. E aí, você vai limando as unhas, né? Nós estávamos ali. E agora viemos aqui pra almoçar. O almoço, meus amigos, está incluso na excursão. Tem várias e várias comidas aqui. Saladas, diferentes tipos de arroz, feijão. E aqui os famosos peixes. Tem o pirarucu, o gigante peixe. Temos o tambaqui, que também é um dos peixes típicos daqui. E o famoso pirão. Vejam só essa menina aqui, bonita. Oi? Linda demais. Com tanta comida que tem lá, várias e várias opções, é impossível você servir seu prato e ter um pouquinho de comida. Vejam o tamanho do meu amigo aqui. Parece que é um elefante que vai devorar. E a nossa amiga aqui, eu não sei o que aconteceu. Você está doente, é isso? Isso aí é só degustação, não serve pra nada. Mas é isso aí, pessoal. Do jeito que eu gosto. O tambaqui, eu já tinha experimentado nos vídeos passados e foi aprovado com sucesso um dos peixes mais gostosos. E o que fala do pirarucu? Meu Deus, é uma delícia. Os peixes aqui do Amazonas são extremamente deliciosos. fritos, gostosos demais. Meu Deus. Depois do delicioso almoço, agora vamos visitar aqui a comunidade indígena. Então, meus amigos, chegamos aqui. E o nosso guia estava nos passando informações aqui que aqui não é a comunidade deles. Por conta dos incêntes, eles saíram dos seus habitantes, né? No lugar onde eles ficam realmente, eles têm suas casas, suas cabanas. E vieram montar essa espécie de tenda aqui. E é aqui onde eles vão fazer a apresentação. Então, as pessoas sentam em volta, não é? E aí, aqui no meio, no centro, os indígenas fazem as suas apresentações. Inclusive, estou vendo aqui alguns indígenas já fazendo pinturas no rosto das pessoas. E aqui a lojinha deles, não é? Várias coisinhas que você pode comprar aí como lembrancinha. Bastante coisas. Nosso amigo aqui já pintado, todo ele. Tudo certo? Tudo certo. Outros lá descansando. Tem bastante coisas aqui. Tem até uma maquininha aqui na comunidade. Indígena tem. A pintura costumbreu de beijos reais. Eu odeio vocês. Mal, mal. Eu entro até no coisa, mano. Oi, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Qual o seu nome? Edmar. Edmar. Que bom. Quantos anos você tem, Edmar? Doze. Doze anos de idade. Que bom. Gostei da pintura. Bem legal. E agora, meus amigos, agora é aquele momento. de a gente fazer aquela pintura. Precisa tirar chapéu ou não? Não precisa, não é? Vai sair isso, Bruno. Ah, com água. Tomara que esteja visível no meu tom de pedra. Ele, cogeu, já sabe. E aí? Falei pra mim. A pintura ficou boa? Já sou um louca. Que tal? Virou um indígena, cara. É, nossa, mano. Eu gostaria de ter essa experiência, mano. Eu acho que era um dia, né? É uma loucura, bro. É só crer, só. Fala aí que já é no caráter. Basta crer. Aí, apresentação. E aí, apresentação. Eu vou te fazer isso aí, citar um, né? Aqui, né? Vamos, Zamborca. E aí, Zamborca? É, tipo, um pouco de filme. Acho que não, eu te diria, ficar no fim dessa maneira. Agora é aquele momento super especial em que realmente os turistas, os visitantes vão ter a imersão cultural. Dançar com os índios, não é? Ter aquela conexão e tudo mais. Hoje eu já tô animado, já estou a caráter e já vou lá. Bora! É, mas você não tá gordinho. É, bem louco. É um louquinho agora. Eu esse dia não poderia dormir. Nem lavar a mão. Já iniciamos a dança, foi muito legal. Top demais, não é? Me senti lá em Moçambique, na África, as nossas danças. E agora chegou aquele momento que todo mundo quer tirar aquela fotografia bonita pra colocar no Instagram, nas suas redes sociais. E esse, meus irmãos, é o pajê da comunidade aqui, Tuiuca. Não é? Ele é o líder máximo. Essa aí é a árvore, suma uma. Foram duas árvores que se misturaram, assim. E aí criaram esse efeito de uma árvore em formato de uma aranha. Enquanto que uma parte da árvore vai morendo, a outra vai crescendo. Ou seja, vai continuando em vida, no caso desta parte deste tronco aqui. E agora estamos frente e frente a uma outra árvore centenária. E o nosso guia aqui tem algumas informações pra passar pra vocês. Passa aí pra nossa galera. É uma árvore que tem mais de 120 anos, né? É uma árvore que a gente chama de piquiarana. É uma árvore que, se vocês observarem lá, criou-se ali um buraco, um túnel no tronco dela. Entendeu? Por quê? Pela ação da água. Toda essa região aqui que a gente tá aqui, ó, é uma várzea amazônica. Na cheia, a gente entra aqui de canoa, trazendo os grupos. Mas agora tá tudo seco, né? Ela cresce mais ou menos mais uns oito metros pra cima, dez metros pra cima. Então, quando acontece essa ação da água, que corroeu, né, essa parte da árvore, cria-se um portal da floresta, portal da floresta. Ou seja, as pessoas utilizam dessa passagem, passam, entram pela esquerda, saem pela direita, e lá do outro lado, ela recebe uma renovação, ela sai renovada, tá? Então, o Joselino vai passar por ela agora pra contar como é que é pra gente, tá? Vamos nos renovar? E falando das árvores, veja só, o nível da água, onde é que fica o nível da água. Estão vendo aquela parte meio escura pra baixo? É o nível da água. E agora nós vamos entrar aqui pra renovarmos as nossas energias, o quê? A nossa vida. Lembrando que são crenças, não é? Cada um tem suas crenças, nós respeitamos essas crenças. Opa! Ela já tá renovada, veja só os pulos dela. Vamos! Opa! Você quer se renovar quantas vezes, menina? É isso. Veja só a árvore, o tamanho da árvore. Grandiosa demais! E ela brincando de esconde-esconde. Achou? Certo! Vocês já tinham vindo pra cá ou é a vossa primeira vez também? É a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Nascido e criado em Manaus e é a primeira vez? Sim, é a primeira vez. Até porque a gente... Na verdade, a gente não explora o local onde a gente vive, né? Agora que a gente tem um pouquinho de tempo, às vezes também na correria do dia a dia, a gente acaba agora percebendo que é importante a gente sempre tirar um momento pra gente conhecer um pouco mais até onde a gente vive. Exatamente. Também é a primeira vez. Eu tô gostando. Tudo lindo, gente! Já tirei muitas fotos. Arrasando a barriga. Pra postar nas redes sociais. Vou mesmo. Meus amigos, chegou aquele momento de a gente retornar pro nosso ponto de partida, mas deixa ficar aqui algumas informações. Essa é uma das comunidades, ou seja, essa é uma das tribos indígenas que existem aqui no estado do Amazonas. No estado do Amazonas, tem mais de 40 comunidades indígenas que falam línguas diferentes. E no Brasil são mais de 180 e uma particularidade desta comunidade, eles não se casam entre eles, porque dizem eles que trazem azar. Eles só podem casar com uma outra tribo, com uma outra comunidade indígena. Nós estamos felizes, maravilhados de poder participar desse momento, foi maravilhoso. Foi ótimo, foi incrível, tudo lindo e arrasamos. É isso aí, pessoal. Então é isso, temos um encontro marcado pro próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Tchau. Já o João, o que você achou das comunidades indígenas no Brasil? Achei algo bem bacana, com uma tradição só deles. São como vocês de um povoado meio isolado, né? Porque você pode comprar alguma lembrança, pode acordar com ele, não sei se é. Mas muito mais, vamos falar de mim. Comprar uma lembrança, você puder voltar pro Brasil e dizer que eu, pelo menos, um dia já estive com um indígena. Exatamente. Eu também tenho o privilégio de dar uma foto com o indígena, poder dançar, muita coisa boa. É isso, conhecer um lugar bem turístico, um lugar bem bonito, na floresta, onde tem um túnel só numa árvore. Algo bem bacana. Achei muito legal. E além disso, também, o que achou das árvores centenárias, com árvores, com mais de 100 anos? E algo bem bacana. Mas temos algumas também, são do tempo de colonos. Por exemplo, onde eu estava estagiando, vi algumas árvores que são do tempo de colonos. Só que aquelas, no vídeo, eu vi duas árvores que se juntaram. Que quando uma mora, a outra se regenera. Sim, sim. Também temos, é uma e única, mas com um bom tempo, o tempo de colonos. Então, até 1975, 1900 até agora. Mas não chega lá tantos anos. Não há 100 vitais grandes. Não chega. Mas, o importante é ter, né? Tipo, nesse caso, é muito bom saber que na Amazônia também tem questão de índios. Uma cultura, uma questão de cultura extremamente diferente, como aquilo que nós dizemos sempre, né? A cultura é vasta, a cultura é grande. Além disso, é muito bom saber que o nosso irmão Joselino está podendo também ter essa experiência com as tribos. Nesse caso, da Amazônia. Eu pensei que fosse um clickbait, né? Na verdade, mas depois já acabei notando que realmente ele visitou as tribos. É algo muito bom, muito top. E deu pra ver mesmo que eles ainda preservam aquela cultura de ficarem, assim, tipo, pelados, né? Então, não pelados totalmente ficam de boxe, é claro, mas sem camisa. Eu acho que teria um pouco de receio de ficar dessa maneira, né? Porque já estou habituado a usar roupa. Não quer dizer que não respeito a cultura dele, não é isso. Não, viu muita galera aí, ah, não. Criticando. Porque aqui na África ainda tem comunidades mesmo que andam num. Num. Tá a perceber? Então, é super normal. Só que é uma maneira de dizer, né? Eu não aguentaria porque já estou acostumado a usar roupa. Eu acharia um pouco estranho. Que Adão e Eva estavam num, num jardim. Não sei se existiram mesmo nesse texto. Com santo, a Bíblia. Existiram. Exatamente. Eu também tive uma experiência de onde eu estava, que se chama Sussundenga, na localidade de Maticca. Onde tem uma montanha que só pra você subir, tem que ir pedir regula. Se você não pedir regula, pode aparecer um espírito de invocar e te tirar do país. Só você estar a caminhar e não se perder totalmente. Mas não naquela montanha, numa outra montanha, numa outra localidade. Você não sabe como voltar em casa. Nossa Senhora. Nem vou nesse lugar, mas... Mas... Tenho a curiosidade de conhecer Moçambique, mas é... É, Moçambique é bem grande. Sim, é muito vasto, né? Em questão de dimensão. Apesar de que ele disse que a Amazônia cabe dois Moçambiques. Mas aí, cá também Moçambique é muito topo, é muito lugar turístico. Exatamente. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum de meus vídeos. Nossas redes sociais, aqui na descrição. Pra quem não nos segue lá no Insta, começa a nos seguir pra que nós possamos trocar ideias e opiniões. Por hoje é tudo, pessoal. Até numa próxima oportunidade. Fui!